social, para atender a esse compromisso com a transparência do Banco Central do Brasil. Quero saudar a chegada de novos conselheiros e passar imediatamente a palavra ao nosso presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Carlos Saad. Boa tarde a todos. Presidente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de ouvir, expor, poder responder e tenho certeza de que os dados sairão na hora e na hora desse nosso encontro. Queria dar as boas-vindas ao Antônio Carrelli, que é o novo presidente da João Dias, queria dar as boas-vindas ao Alberto Griselli, o novo presidente da TIN, outros são muito bem-vindos aqui ao nosso grupo. E era só o que eu tinha para dizer, desejar que tenhamos um bom encontro aqui. Então, podemos passar a palavra ao presidente do Banco Central. Bom, queria agradecer pela oportunidade do Johnny, que temos uma parceria já de longa data aí, queria agradecer a todos os presentes, eu vejo aqui todos os experts do setor, vou até ficar aqui envergonhado para falar da parte agro com tanta gente aqui. Meu querido Carlos Aguiar, trabalhamos muito tempo juntos, um craque, todos os outros aqui, Marquinhos, Patrícia, o Antônio, queria agradecer a todos, enfim. A ideia é passar uma apresentação, eu vou falar um pouco da parte macro, e depois eu falo um pouco de como que o Banco Central está vendo, o que a gente vê nessa parte do, vamos dizer assim, da dimensão agro e o que a gente tem feito, e talvez seria excelente escutar de vocês o que o Banco Central pode fazer para melhorar esse setor que já é uma fortaleza, uma fortaleza para o nosso país. Então, eu vou começar aqui com uma apresentação, deixa eu só puxar a apresentação aqui. Olá. Todos estão vendo a apresentação? Sim. Bom, então eu vou começar aqui contando uma história de como é que a gente tem visto o mundo, e eu acho que a gente já está com esses slides há algum tempo, mas tem sido bom, porque acho que tem ido no caminho da narrativa que a gente tem adotado, que a gente tem entendido ser a narrativa mais apropriada. Então, a gente começou com a crise do Covid, e aí, basicamente, o que se imaginou é que nós teríamos uma movimentação, onde as pessoas estavam no lockdown ou numa restrição de mobilidade de alguma forma, e que passavam a consumir mais serviços, e que passariam a consumir mais bens. Ao mesmo tempo que isso acontecia, os governos injetavam uma quantidade de estímulo na economia muito grande. A gente está falando de 9 trilhões de estímulos para um PIB do ano anterior, que tinha sido mais ou menos 84 trilhões, então mais de 10%. A gente está falando de fiscal e monetário. A coordenação do fiscal com monetário, na forma como foi feita, nunca tinha sido, nunca a gente tinha experimentado nada parecido antes. Então, realmente, os governos agiram rápido, teve uma coordenação grande, não só dos governos, quanto também do monetário com fiscal. E aí começou a ter um processo, em algum momento, de deslocamento de demanda, ou seja, teve uma procura maior por bens, os preços de bens começaram a subir, a inflação começou a subir no mundo, mas os banqueiros centrais entendiam que era um fenômeno muito transitório, porque, eventualmente, aí como a gente vê na parte de baixo do slide, existia um processo onde, com a reabertura, as pessoas iriam passar a consumir menos bens e mais serviços, e aí o preço de bens cairia, o preço de serviços que estava deprimido subiria, como o serviço é mais baseado em salários, você teria salários subindo, então seria um pouco mais, o serviço demoraria, o serviço seria um pouco mais estável, demoraria um pouco mais a subir, e você atingiria aí um reequilíbrio na inflação. Só que isso não aconteceu, então agora a primeira parte da apresentação é a gente entender um pouco o que aconteceu, eu acho que o Banco Central, no caso o Banco Central do Brasil teve aí um diagnóstico relativamente rápido e certeiro nesse sentido, quando a gente olha o gráfico de cima, por exemplo, que é a demanda por bens e serviços nos Estados Unidos, o que a gente vê é um deslocamento da demanda muito grande, bem acima da linha pontilhada, que é a linha de tendências de longo prazo, e uma queda muito grande, primeiro momento caiu o serviço, caiu bens e caiu o serviço, depois a gente viu o plano, os planos, como eu disse, os planos fiscais e monetários, você passa a ter um deslocamento da demanda de bens, que sai da linha pontilhada, sai da tendência, tem até uma volta num período mais recente, mas ainda muito longe do equilíbrio do que seria o crescimento da linha, crescimento, vamos dizer assim, o crescimento, o trendline, o crescimento estrutural de longo prazo. E quando a gente olha o serviço, a gente vê que teve uma queda muito grande, mas a recuperação rápida que era esperada não ocorreu como esperado, então a gente sobra com o líquido disso aí, que você tem uma demanda maior por bens, e não compensada, não compensada pelo equilíbrio que se imaginava entre bens e serviços, que era o que se imaginava que ia acontecer anteriormente. Quando a gente olha a parte de baixo, claramente a gente vê esse descompasso, a gente vê a parte núcleo de bens, a evolução recente, e o núcleo de serviço a gente vê o que tem acontecido. Quando a gente olha um pouco o efeito do que foi feito, a gente vê o balanço do Banco Central americano, e aí a gente colocou tanto a grande depressão quanto a crise financeira de 2008, e vê o que aconteceu agora, que é a linha vermelha, então a gente tem uma expansão do balanço num volume como a gente não via, nunca tinha visto antes. E embaixo a gente tem a parte de gastos do governo, então você tem uma parte mais de política monetária, uma parte mais de política fiscal, e a gente consegue ver o deslocamento do que aconteceu nessa crise Covid em relação ao resto. E aí quando a gente olha na parte da direita, o que a gente tentou fazer aqui, baseado no trabalho de um economista conhecido americano, Cochran, é um pouco olhar o que é esse efeito do que a gente chama de helicopter money, que é todo esse dinheiro que foi considerado colocado em circulação, a gente divide em dívida, base monetária e títulos, é basicamente para ter uma noção do tamanho do impulso que foi dado, e a gente vê aí a oscilação de ativos de bancos centrais, e aí em termos de percentual. Quando a gente olha a renda das famílias, a gente vê a mesma coisa, um deslocamento enorme de rendas de famílias para cima, a gente vê que a renda das famílias ainda está bem acima do que era antes do Covid, a gente vê no gráfico abaixo que a gente chama de riqueza líquida, que a gente está no maior nível, em um nível que cresceu muito acima da linha de tendência, e mais impressionantemente, a parte de baixa, de baixo da população, que vinha sofrendo nos últimos dez anos, e vinha recuperando gradualmente, teve uma recuperação bastante rápida aí nesses últimos, desde que houve o plano de expansão. E no gráfico de cima à direita, o acúmulo de dinheiro, que também é bastante relevante. Então, onde a gente quer chegar? Bom, a gente quer chegar num ponto onde a gente começa a debater a identificação de causa e efeito. Então, houve uma, vamos dizer assim, uma percepção de que a causa era a ruptura de oferta, ou seja, as pessoas estavam em casa e não estavam produzindo, enquanto na verdade o que aconteceu de fato foi o deslocamento da demanda. Não foi tanto um problema de oferta, como muitos bancos centrais, muitos economistas falaram e alguns insistem nesse ponto até hoje, mas a gente vê que de fato, na nossa opinião, no nosso entendimento, o que aconteceu foi um deslocamento da demanda, ou seja, as pessoas passaram a consumir mais. A gente vê aqui, por exemplo, a parte de o que é o gargalo em termos de tempo de entrega e produção, e você vê que quando o gargalo está mais longo, a produção subiu. Então, o gargalo não foi feito por um volume menor produzido, e sim por uma maior demanda. Ao contrário, você está perto dos maiores níveis de produção. Quando a gente olha, por exemplo, a história de gargalo de componente eletrônico, a gente olha o gráfico da esquerda aí embaixo, a gente vê que a gente está no maior nível de produção de componente eletrônico da história, que o crescimento foi quase exponencial recentemente. Então, se o crescimento foi tão grande, claramente não parece que é um problema de oferta, é um problema muito mais de demanda do que de oferta, dado que a oferta só cresceu. E a gente consegue ver nos gráficos da direita, e talvez o gráfico mais relevante aqui, para contar a história dos Estados Unidos, seja esse de baixo da direita, que é basicamente a demanda nominal por bens menos a produção real, a gente vê que o deslocamento que a gente teve foi muito parecido com o que a gente teve nos anos 70 e 80, que foram os anos onde geraram um período inflacionário alto nos Estados Unidos. E quando a gente olha em cima, a demanda nominal contra a produção real, a gente também vê um deslocamento bastante grande. Então, a gente passa a olhar um pouco o que está acontecendo mais de perto. Bom, a parte de matérias-primas de estoque está no menor nível. A gente olha a parte de estoques de bens e estruturas também no menor nível. Estoque de moradias no menor nível. A parte de produção industrial da China, que tinha sido culpada pela, vamos dizer assim, pela disrupção na parte da oferta, a gente vê que não aconteceu. É o contrário, ela segue crescendo. E quando a gente olha semicondutores, fretes, tudo levam na mesma direção. E aí a gente para e pensa um pouco. Bom, se a gente teve um deslocamento de serviços para bens e esse deslocamento foi muito mais persistente do que se imaginava, uma das coisas que segue disso é que bens, para produzir bens, você gasta mais energia do que para produzir serviços. Curiosamente, uma vez, numa reunião eu perguntei para alguns economistas, bom, agora que está todo mundo em casa, onde vocês acham que, o que vocês acham que é o consumo de energia elétrica durante a pandemia? E muita gente imaginou que o consumo de energia elétrica teria sido maior na parte de residências. Quando, na verdade, o que a gente vê é que a produção de bens é o que domina a variação na demanda de energia elétrica. A gente vê aqui uma demanda enorme de energia elétrica. Então, aliado a esse deslocamento da demanda por bens, a gente tem também um aumento na demanda por energia elétrica. Curiosamente, quando a gente olha o tema de energia elétrica e energia em geral, a gente se debate, a gente encontra um outro gargalo, que é geralmente quando o preço de energia sobe, o investimento em energia sobe, ou seja, quando o preço de energia sobe, os preços futuros sobem, as pessoas têm mais incentivo de investir naquela energia. Então, você sobe o preço e sobe o capex. Essa é uma das primeiras vezes na história que a gente vê o preço de energia subindo e o capex caindo. Eu acho que parte da explicação de por que isso está acontecendo é porque nós temos essa ansiedade de fazer uma transição para a energia limpa. A energia limpa tem um efeito um pouco mais longo e, além disso, para produzir energia limpa, eu passo por um estágio intermediário onde a extração das matérias para chegar em uma produção de energia limpa não é limpa no processo intermediário, que é o que a gente mostra aqui. Então, a gente vê, por exemplo, que para atingir energia limpa a gente precisa de um enorme volume de lítio, grafite, cobalto, níquel e coisas desse tipo e todos esses materiais, a parte de terras raras, que foi muito falada recentemente. Então, a gente vê realmente isso acontecendo. E, como eu disse, quando a gente... Aqui está a app stop, pode. O meu C resolveu falar sozinho aqui, peraí. Diz que ele estava me vigiando. Mas, então, como eu disse, a gente vê um preço subindo e o capex em níveis baixíssimos. Então, acho que é interessante ver essa quebra na correlação entre preços e capex. A gente vê isso em petróleo e vê isso também em metais. Isso é responsável por esse aumento mais consistente que a gente tem visto. Aí a gente vê um que tem acontecido em termos de preço de energia. No mundo emergente, preço de energia subindo bastante. Nos países avançados também, subindo bastante. A gente vê o Brasil ter uma pequena queda recente. Alguns países continuam numa tendência de alta muito grande, mesmo no mundo desenvolvido. Quando a gente olha a inflação mundial, a gente chama isso de heat map. A gente vê o vermelhinho, os que estão em situação pior. A gente vê que mais recente, quase todo mundo está vermelhinho. Então, você tem poucos aí que não estão ainda, vamos dizer assim, com uma inflação relativamente acima da meta ou com um índice de surpresa de inflação maior. Aí a gente vê, tanto no mundo desenvolvido quanto no mundo emergente, é quando a gente olha a inflação ao produtor. No caso, a Alemanha tem sido aí noticiário com números acima de 20% de inflação. Então, a gente vê uma alta grande. A Turquia, eu acho que é um caso um pouco à parte, mas a gente vê, de uma certa forma, os países com inflação no produtor muito alta. Quando a gente olha os números dos Estados Unidos, eu acho que também tem causado bastante surpresa. Um número alto de inflação, com núcleo de inflação muito alto. E quando a gente olha a inflação 12 meses à frente também, com níveis bastante altos, tem um tema de aluguéis que a gente tem visto, que houve uma quebra de correlação entre o preço de aluguel, preço de imóvel à vista, que é o case-sealer, e o que que entra no índice de inflação, que é o equivalente a aluguel, isso significa que você ainda vai ter uma inflação encomendada de aluguéis aí, ou seja, tem um componente alto do índice americano que ainda vai subir. Aí, olhando a atividade econômica global, a gente vê que teve uma desconexão entre avançados e emergentes, isso tem reduzido mais recentemente. E quando a gente olha o índice de surpresa de crescimento, a gente vê que a gente estava num campo mais positivo, depois ficou um pouco mais neutro, a gente está aí, como vamos dizer assim, com pequenas surpresas positivas, eu diria na média. É um gráfico mostrando a parte da taxa de trabalho, eu vou passar um pouco, porque aí a gente chega num tema de o que que é esse apressamento, de política monetária. Então, a gente vê Estados Unidos, Canadá, os países desenvolvidos aqui, o que o mercado espera em termos de ajustes futuros de juros. A gente vê o comportamento da taxa de 10 anos. E aí, eu acho que o que é mais relevante é o que a gente tem visto na ponta, em termos de Estados Unidos, que é acho que aí que vem o grosso do motor que gera esse ambiente de diferencial de taxa de juros para vários outros países. E a gente vê, por exemplo, que em 2022, a gente saiu rapidamente de uma expectativa de 2, 3 aumentos de 25 vezes com o ante de juros, para uma coisa mais perto de 5, 6. E aí, eu acho que a gente começa a entrar no campo onde eu acho que a gente começa a ter um debate mais interessante. Que é o seguinte, se eu digo que a taxa neutra dos Estados Unidos de juros, ou seja, a taxa que não produz nem inflação nem deflação, é 0,5%, que é o que eles mais ou menos acreditam ser. E se eu acho que a inflação estrutural de longo prazo é 2%, então eu estou dizendo que eu preciso levar o meu juros nominal acima de 2,5%, porque se o neutro é 2,5%, eu preciso estar acima do neutro para gerar uma queda na inflação. Então, é curioso olhar o cenário dos Estados Unidos e ver que o juros neutro é 2,5%, que hoje a gente está com um apressamento aí de 2%, ou seja, a gente não está nem nos juros neutro, quanto mais acima. Então, nos leva a crer que, de fato, olhando, vamos dizer assim, a teoria básica, nós teríamos que subir essa taxa ainda mais para gerar o aperto necessário para que a inflação caísse. O problema é que, se você começar a olhar isso com essa ótica, você vai em algum momento chegar a uma conclusão que provavelmente o aperto vai ter que ser mais rápido também. E como eles estão indo de 0,25% em 0,25%, se você olha uma sequência de aumentos muito rápida, muito longa, o mercado vai começar a antecipar a parte disso. Um outro tema que eu acho que é super relevante é que os Estados Unidos têm tido um aumento de precificação na curva, na parte curta, mas não tem sido acompanhado da parte longa. E a gente teve uma experiência no passado onde os Estados Unidos reverteu o seu balanço rápido ou anunciou que reverteu o balanço rápido e a gente teve aí um estresse em preços de mercado. A gente já entende que isso tem algum efeito no que está acontecendo, mas, de novo, só passando dos Estados Unidos, a gente acha que nos Estados Unidos ainda tem algum ajuste a ser feito. Quando a gente olha a parte de economias emergentes de inflação, a gente vê aí uma subida bastante grande em quase todos os países. Quando a gente olha a parte de núcleo, a gente vê que o Brasil, apesar de estar subindo, ele está aí acompanhado bem perto de vários outros países, ou seja, tem subido de forma consistente a parte de o núcleo IPC, que é sem alimentos e energia, mas a gente vê, de fato, uma tendência de inflação que ainda é crescente. E aí a gente passa a pensar um pouco como qualificar essa inflação. Será que ela é uma inflação realmente que está se disseminando, que é uma inflação que está atingindo o serviço de uma forma mais definitiva? E aí a gente faz um apanhado de vários países. E é interessante esse gráfico da esquerda, porque basicamente mostra o seguinte, a inflação do Brasil, de fato, foi uma das mais elevadas do mundo, 10,4. Mas quando a gente olha essa barrinha que é meio marrom, o Brasil tem 5,8, que é a parte de energia. Ou seja, o Brasil teve a maior inflação de energia do mundo. E uma pergunta que a gente se fez é, bom, se a inflação de energia fosse a média do Brasil, de energia fosse a média do mundo, qual seria a inflação do Brasil? E a gente, basicamente, onde tem essa seta vermelha, mostra o seguinte, se a inflação do Brasil de energia tivesse sido a média dos outros países, a nossa inflação também teria sido igual a dos outros países. Ou seja, o que levou a inflação do Brasil acima da média foi basicamente a energia. É óbvio que isso é uma super simplificação do argumento, mas, de fato, a gente teve choque energético vindo de vários lados. Teve petróleo, teve crise hídrica, então, a gente mostra isso. E aqui no gráfico de baixo, o que a gente tenta fazer é fazer uma composição de combustíveis mais energia elétrica, chamando de índice de energia. E a gente vê que o choque que a gente teve foi um dos maiores choques da história recente. A gente aqui tem desde 98, né? Então, assim, foi um choque de energia bastante grande no Brasil. E um outro tema que a gente tem dito é que, dessa vez, o Brasil tem uma inflação alta e ele importa um componente de inflação grande do mundo. Então, a gente compara aqui o núcleo de inflação do Brasil com os Estados Unidos, no gráfico da direita em cima, e, basicamente, você vê que o nosso último surto inflacionário foi um surto somente brasileiro, onde a inflação americana estava ali abaixo de 2%. No entanto, agora, o nosso crescimento da inflação vem acompanhado de um grande componente de inflação importada e a gente vê aqui o núcleo da inflação americana subindo bastante alto, não tanto quanto o Brasil, mas quase como, né? E aqui a gente vê um pouco o que se espera de taxa de juros, né? E, de novo, o que a gente tentou fazer o exercício aqui? O exercício é bom, né? O livro e o texto vai dizer que você precisa de uma taxa acima da neutra para trazer a inflação de volta, né? Para ancorar a inflação, para trazer a inflação de volta para a meta. Então, a gente pegou os países que estão subindo os juros, pegamos uma estimativa de taxa neutra e pegamos para comparar quais são os países que já estão acima da taxa neutra. E, basicamente, aqui você tem, com alguma folga, só o Brasil e a Rússia. Significa que grande parte do mundo emergente ainda vai ter que subir os juros, né? Olhando o exercício, né? Nesse pisma de trazer a taxa acima da taxa neutra. Então, acho que esse é um tema interessante. A gente viu, recentemente, o Chile, a Colômbia, o México, surpreendendo, subindo os juros aí. Em alguns casos, surpreendendo, subindo muito mais do que o mercado esperava. Olhando a parte da atividade econômica, eu não vou meter muito nesse gráfico. Esse é o famoso gráfico do crescimento em V. A gente vê que o Brasil retornou em V até mais rapidamente. É verdade também que teve um impulso fiscal um pouco maior, mas que depois tem tido um crescimento um pouco menor que a média, né? Inclusive, eu acho, né? Com os números recentes que a gente tem tido. E o crescimento de 2022 para esses analistas que estão perto de zero de crescimento, eu acho que a gente vai começar a ver aí uma revisão para cima de crescimento com os últimos dados, olhando o que parece hoje ser a nossa melhor estimativa de crescimento do primeiro TRI. Acho que a gente vai começar agora a embarcar num período onde os analistas vão provavelmente para quem tem um crescimento muito baixo revisar para cima. A meta de inflação e inflação, eu vou passar um pouco rápido, a gente tem discutido isso bastante já. A gente falou também bastante sobre inflação de segmentos. A ata do Copom. Passar um pouco para a parte de crédito, a gente vê que o crédito está crescendo de forma ainda bastante, vamos dizer assim, saudável. Tem uma inadimplência um pouco maior em alguns setores. Tem uma parte de famílias que teve um endividamento um pouco acima, obviamente, consequência um pouco da taxa de juros. Mas a gente não tem visto nada assim muito, vamos dizer assim, que obviamente causa sempre preocupação quando a gente aumenta o endividamento, mas a gente não tem visto nada fora do que a gente tinha previsto. Quando a gente olha a parte fiscal, que eu acho que esse é o grande debate hoje do mercado, a gente fez um gráfico aqui com a depomposição, a gente sempre gosta de dizer que uma melhora fiscal não foi só a inflação, como alguns a pregou, mas também não foi só a estrutural, ela foi um misto, ela teve um pedaço de inflação, ela teve um pedaço, a gente olha, redução de déficit e a gente teve uma melhora estrutural, uma melhora, vamos dizer assim, de composição do índice da parte de arrecadação, um pouco porque as pessoas consumiram mais bem, um pouco porque o comércio online arrecada mais, tem vários fatores aqui, mas o fato é que você teve uma surpresa relativamente grande, positiva, em termos de fiscal para final de 2001, começo de 2002, esse gráfico de cima da esquerda mostra o que o mercado achava que era o fiscal no final de 2021, a gente vê que a gente vem de 95 para quase 80, então você tem uma surpresa positiva no fiscal, e aí a pergunta é, se você teve uma surpresa positiva no fiscal, por que as pessoas continuam falando de fiscal, e por que tem um prêmio de risco fiscal grande na curva, e aí a gente gosta muito de falar do que é o estrutural do fiscal à frente, e o estrutural do fiscal à frente, acho que o que está sendo mais questionado hoje em dia, é qual é o tipo de crescimento estrutural que o Brasil vai ter, se você olha a situação fiscal à frente, ela é basicamente uma simulação de quanto você vai crescer e quanto você vai ter de juros, quanto você vai pagar de juros, então se a gente refaz as projeções de longo prazo e coloca um pouco mais de juros e um pouco menos de crescimento, você sai de uma trajetória fiscal saudável para uma trajetória fiscal pior, a gente fez aqui o gráfico com alguns cenários alternativos, mas basicamente essa tabelinha nos mostra que as previsões de crescimento estrutural do Brasil têm caído, a gente pegou aqui uma queda recente, mas ela vem caindo de algum tempo, ela era, entre 2014 e 2015, era acima de 2,5, a gente está agora quase em 1,5, então acho que tem um tema mais fundamental que é o que precisa ser feito para que a gente reverta essa expectativa de crescimento estrutural baixo, porque o crescimento estrutural alto é o que traz o investimento, o dinheiro global hoje procura países que tenham um crescimento estrutural alto com fiscal comportado, então esse é um, vamos dizer assim, é o par ordenado que vai trazer o crescimento de volta, vai trazer o investimento de volta e a gente tem se debruçado sobre esse tema. Falando um pouco da parte agro, dado que a gente está aqui com os experts do setor, eu acho que é importante mencionar o que tem acontecido com o PIB agro versus o PIB brasileiro, ou seja, a agricultura basicamente não só em números, como também em qualidade, então porque não só a agricultura tem ajudado o PIB e tem se desconectado com o PIB em termos de crescimento, lembrando que a gente está com um PIB nominal muito parecido do que era em 2012, 2013, você consegue ver aqui a linha azul do gráfico, mas quando a gente olha a produtividade também, se foi feita uma análise de produtividade, a produtividade total do Brasil está estagnada ou negativa, mais recentemente negativa nos últimos anos, mas a produtividade do mundo agro ela segue crescendo bastante. Olhando em termos de concessão de crédito rural, a gente tem visto um crescimento impressionante também, a gente tem feito um movimento grande de incentivar o crédito rural, essa é parte da agenda do Banco Central, quando a gente olha a concessão por tipo de produtor, a gente vê também tanto a parte familiar quanto empresarial crescendo bem, obviamente a gente entende que tem que ter uma visão toda especial, um olhar todo especial para esse pequeno produtor, a gente tem feito isso, faz parte da nossa agenda também. quando a gente pega os veículos que são usados para financiamento na parte agro, a gente vê um crescimento grande de LCA, a poupança rural livre, recursos livres, a gente sempre nas reuniões debate se a gente poderia fomentar algum outro produto que canalizasse o curso para essa atividade, entendendo que é super importante que o produtor tenha o financiamento para poder investir na safra. Quando a gente olha a parte de mercado de capitais, CPR e o CRA, a gente vê um crescimento muito grande também, umas variações enormes, a gente tem ainda algumas medidas que a gente gostaria de tomar para facilitar ainda mais, a gente tem interlocução com o pessoal que olha isso mais de perto, que estrutura produtos, falo com alguma frequência com o mercado, está aqui o Carlos Aguiar que faz parte de um grupo que nos ajuda muito com ideias e iniciativas. Quando a gente pensa em modelos de financiamento, a gente tem uma ideia que a gente tem hoje um sistema de direcionamento que a gente gostaria que fosse migrando para um sistema mais livre, onde a gente tem uma maior eficiência de alocação, a gente tem uma subvenção econômica do Tesouro, a gente ainda tem um tema de seguro agro que precisa ser aprimorado, mas a gente começa a ver tanto a CPR quanto o LCA, toda essa parte de CDCA e GRÁ melhorando, ou seja, criando novos instrumentos de financiamento. Quando a gente pensa em tendências, a gente pensa que dado a alocação limitada, que a gente tem que priorizar os produtores menores, então, todo o nosso plano em relação nos últimos anos, em relação ao que seria o financiamento agrícola, a gente entende que o grande vai para o mercado, o médio em parte vai para o mercado, em parte consegue algum tipo de financiamento bancário e a gente pega o dinheiro mais subsidiado, o dinheiro que tem alguma subvenção para os setores menores, entendendo que a gente sempre entende que o setor que a gente quer investir no pequeno para que ele se transforme para que ele fique médio e no médio para que ele fique grande. Então, a gente tem, olhando o movimento de taxa de juros, obviamente que a alta de taxa de juros não favorece esse movimento, a gente espera que a gente consiga equilibrar, olhando o longo prazo, equilibrar uma taxa que continue afundando essa migração que a gente viu nos últimos tempos, com a continuação do desenvolvimento de produtos, sempre com grande transparência, olhando um pouco a entrada de novos players, o que a gente chama de agrotex, o que a gente pode fazer em termos de regulamentação para fomentar agrotex, a gente já está vendo aí um crescimento no setor e a gente precisa olhar muito o tema de seguro e instrumentos de mitigação de risco, porque a gente está entrando agora numa fase onde claramente a gente vê uma ruptura frequente de produção por eventos climáticos. Esse ano mesmo a gente teve aí alguns exemplos, tanto na parte hídrica quanto na parte de safra, mais recentemente uma quebra na safra, a gente tem períodos com pouca chuva demais, com muita chuva, a gente vê as oscilações que a gente tem tido em termos de projeção de temperatura também crescendo, enfim, então é ter um olhar para a dimensão climática. A parte de avanço no processo de modernização, que é a desburocratização do crédito, esse ajuste que eu mencionei de direcionamento, a gente ainda acha que precisa fazer mais medidas para o mercado de capitais, produtos que atraiam mais o estrangeiro, a gente tem debatido várias formas de incentivar o estrangeiro a entrar, inclusive em títulos privados com parceria, a parte de green bonds que a gente também tem atuado bastante e a gente tem uma visão de longo prazo aonde a gente consegue de fato estruturar uma cadeia que grande parte do financiamento seja privado, que o financiamento público seja mais voltado para o pequeno e para o médio e a gente precisa ainda eu acho que caminhar no sentido dessa parte de veículos de mitigação de risco de seguros e de como a gente faz para fazer com que essa diversificação de seguros seja de diversificação de risco seja sentida no preço. Quando a gente fala em cooperativas que era uma outra grande dimensão nossa do nosso plano nós tínhamos um projeto bastante ambicioso para essa parte cooperativa a gente vê um crescimento bastante grande na parte de cooperativismo pessoa física obviamente teve o impacto da pandemia mas pessoa jurídica com crescimento constante durante a pandemia eu acho até que o Sebrae o Carlos até o Sebrae fez um estudo super interessante dizendo que a negativa de crédito em cooperativa era muito menor do que num banco não cooperativo basicamente porque no momento de estresse a informação assimétrica começa a velher mais e o cooperativado quem está dentro na cooperativa acaba conhecendo os membros da cooperativa então você reduz esse problema de informação assimétrica durante a crise então a gente vê uma concessão muito grande acelerando a gente tem uma meta bastante ambiciosa estamos falando do aumento da participação do crédito em cooperativas de 24% para 40% quando a gente olha cooperados no SNCC aumento na participação total do crédito de 9% para 20% essa parte da associação de crédito para pessoa física de baixa renda também com aumento a gente também olhou muito a parte de qual era a interseção entre esse crédito para o pequeno produtor e o microcrédito e o aumento do número de municípios atendidos ou seja não só um objetivo quantitativo mas um objetivo qualitativo no sentido de expandir o microcrédito para áreas o crédito o crédito o crédito cooperativado para áreas onde hoje você não tem a presença de cooperativas a agenda não vou falar muito aqui a gente está quase completando nosso primeiro ciclo da agenda foram 3 anos a gente fez várias entregas aqui é um pouco nosso painel do controle mostrando tudo que a gente caminhou a agenda sustentabilidade caminhou menos porque ela foi lançada bastante depois das outras mas a gente tem aqui ainda alguns passos a seguir mas a gente começa a ver o efeito de muitas das coisas que a gente se programou fazer tanto no cooperativo ativismo no microcrédito na parte de mercado de capitais na parte de home equity então a gente começa a ver não vou ter tempo para falar de tudo mas aqui é só para ter uma ideia do que aconteceu a gente tem uma agenda de modernização da relação cambial a gente acabou de passar a lei cambial ela tem um período de 12 meses para ser regulada a gente agora vai entrar com várias consultas públicas a gente acha que isso aí vai reduzir muito o custo de importação exportação vai fazer com que hoje basicamente só quem pode fechar câmbio é banco você vai tirar isso do mundo bancário vai pulverizar vai fazer com que o custo de fechamento do câmbio seja mais baixo lembrando que essa agenda vai conectar com uma agenda digital depois a gente vai ter o Pix Internacional em breve você vai poder fazer Pix para outros países em breve a gente está estudando isso também então isso é tudo o sentido de reduzir esse custo de ação parte do Pix eu acho que esse acabou sendo o grande a grande bandeira do Banco Central muito reconhecido pelo Pix hoje eu acho que ele influenciou a vida de muita gente nos deixa muito feliz olhar o que tem acontecido tem um crescimento quase exponencial quando a gente olha a parte de número de transações um crescimento bastante grande quando a gente olha em milhões de transações e o ticket vem caindo que significa que ele está mais está sendo mais popular a gente está falando de 395 milhões de chaves são 111 12 milhões de pessoas 8 milhões de entidades e aqui o curioso é que quando o Pix foi adotado existia uma interpretação de que ele viria simplesmente para substituir a TED e o DOC a TED e o boleto quando a gente olha aqui o que é TED, DOC e boleto e o que é o crescimento do Pix a gente vê que claramente isso não foi o caso o Pix ele gerou novos modelos de negócio ele aumentou a velocidade de transações na economia então se por um lado ele de fato tirou algumas operações de modalidades antigas ele mais do que compensou isso gerando novos modelos de negócio a gente tem hoje claro muitos dados por exemplo pessoas que abrem conta só para ter o Pix um ambulante que passa a fazer um negócio com o Pix pessoas que fazem coisa com valor muito baixo que não podiam fazer antes agora conseguem fazer com o Pix porque o item o valor era tão baixo que não compensava o valor da transação a gente começou o Pix saque o Pix troco que é basicamente fazer com que qualquer caixa registradora em qualquer lugar do país sirva tenha funções de ATM você pode sacar dinheiro em qualquer lugar você pode ir na padaria comprar um pãozinho de 3, 4 reais sacar 10 reais ir na feira do lado então você não tem necessidade de ficar com tanto dinheiro na carteira e você ajuda o lojista primeiro porque o lojista é compensado ele é remunerado por essa tarefa e também por outro lado porque não só ele é remunerado mas ele tem uma vantagem de poder fazer mais venda e ter menos dinheiro no caixa lembrando que transporte de numerário e segurança em torno de transporte numerário é uma grande parcela do custo desses negócios principalmente os pequenos em cidades onde você não tem agência não tem ATM onde o movimento financeiro é mais limitado então a gente vê aí que esse é um que tem um crescimento que a gente acha que vai ser mais orgânico mais lento mas acho que esse é um grande é um grande ganho principalmente para essas menores cidades a gente está vendo aí um interesse grande tem que fazer uma adaptação nos sistemas da loja então a gente vê que ainda tem um tempo de ajuste mas a gente acha que vai crescer bastante falar um pouco sobre um tema relevante que tem saído na mídia que eu tenho tentado talvez assim simplesmente esclarecer alguns dados para que não não se tenha uma percepção equivocada porque primeiro o que a gente decidiu no Banco Central foi transparência total o que significa transparência total que qualquer tipo de vazamento vai ser anunciado independente da quantidade se vazar dois mil dois mil chaves ou dois mil CPFs que é 0.0 é irrelevante perto da base nós ainda assim vamos comunicar e outra coisa o que é dado sensível o que é dado não sensível várias outras várias outras jurisdições só anunciam vazamento quando o dado é sensível nós decidimos que vamos anunciar qualquer tipo de vazamento qualquer dado outro dia por exemplo teve um vazamento eu via várias matérias criticando e aí eu conversei com algumas pessoas eu disse bom teve um desses vazamentos que a única coisa que vazou é o nome CPF e aí eu disse para a pessoa bom você já tem um talão de cheque aí na sua bolsa talvez você não use mais cheque mas se você usasse você tirasse o talão ia ter seu nome e seu CPF aliás hoje quando você vai numa farmácia comprar um remédio a menina da caixa a primeira coisa que ela te pergunta é qual é seu CPF ela vai ter seu CPF e seu nome lá então seu nome e seu CPF apesar de ser dados importantes não são dados sensíveis no sentido que as pessoas não conseguem movimentar sua conta com esses dados então o vazamento de dados que tem existido são dados não sensíveis e a gente tem decidido anunciar tudo que vaza exatamente para que as pessoas entendam que vazamentos acontecem eu nunca tenho não vou ter como prometer que os vazamentos vão ser zeros por outro lado a gente de certa de forma alguma quer banalizar o vazamento a gente tem várias medidas para conter o vazamento a gente investiga todas as falhas que ocorreram nenhuma falha foi no Banco Central todas foram em instituições que estão fora que estão fora do Banco Central lembrando que nós temos 767 instituições participantes a gente está estudando medidas inclusive mais enérgicas para que isso não aconteça mas o fato é que o sistema por construção ele foi construído de tal forma que os dados que vazam a pessoa de posse daqueles dados a única coisa que ela pode fazer é um depósito para você então são dados não sensíveis nesse sentido e mais particularmente os dados que vazaram mais recentemente são dados que em outros países por exemplo na Europa não teria sido nem anunciado porque a barreira do que é relevante é muito mais alta do que o que nós decidimos fazer aqui então os pontos importantes aqui é que o PIX é um sistema seguro nós decidimos transparência total e acho que isso é importante para gerar a cultura das pessoas entenderem o que é essa indústria de dados não queremos banalizar de forma alguma vazamento a gente vai investigar a gente tem uma meta de ter o mínimo possível de vazamento os vazamentos que tiveram são dados não sensíveis nenhuma pessoa foi afetada em termos financeiros por nenhum tipo de vazamento e a gente quer sempre atuar com o máximo de transparência possível ainda entendendo que nesse período as pessoas estão se aculturando tem um custo bom só para terminar aqui falando da agenda do PIX eu não vou falar sobre tudo a gente tem bastante coisa a gente tem toda essa parte de liquidação não prioritária conta remunerada a gente tem uma agenda que vai ter o PIX internacional vai ter uma parte de automação do PIX vai ter o dinheiro programável no PIX em algum momento então assim a gente tem muitas funções aí que vão vir no futuro vou passar um pouco por isso para falar do Open Finance que a gente já está aí em fase de implementação de novo eu acho que o Open Finance junto com o PIX junto com a modernização da moeda ele vai levar vai nos levar a um ambiente digital muito mais profícuo muito mais eficiente então a gente entende que isso é muito relevante a gente tem inclusive é é falado sobre o que é o ganho de eficiência dessa evolução a gente tem um monograma aqui de novo pelo curto tempo não vou avançar muito a gente agora falando um pouco do que a gente vê de tendência esse gráfico de cima é um gráfico antigo onde eu falava que eu via na época foi em 2019 uma convergência entre texto pagamentos e conteúdo é curioso quando eu botava esses gráficos nas apresentações as pessoas olhavam e falavam assim mas o que significa isso eu não acho que vai acontecer aí a gente viu claramente que o Whatsapp queria fazer pagamentos no Brasil que o Google queria fazer chat e o Paypal estava também tentando mas por que é interessante entender por que por que que essa convergência é uma convergência tão buscada hoje porque se você tiver texto pagamentos e conteúdo e pensar num elo de venda de um produto você está dizendo basicamente que você vai ter o anúncio do produto a venda do produto o pagamento do produto e a interpretação do que o cliente achou do produto tudo numa mesma cadeia vertical isso produz um montante de dados que te coloca numa posição de vantagem comparativa fenomenal por isso que a gente vê essa corrida por essa convergência ao mesmo tempo que você teve essa corrida você teve um uso grande da nuvem ou seja ficou barato guardar dados mas a gente vê agora os movimentos de ruptura de algumas empresas em algumas delas que eu tenho acompanhado de perto que estão convencendo as pessoas que na verdade as redes sociais estão usando os dados das pessoas sem remunerar esse uso então a gente começa a ver um movimento também de ruptura das redes sociais no sentido de que você vai ter essas carteiras digitais onde as pessoas vão ser capazes de guardar seus próprios dados e lucrar com seus próprios dados e uma das coisas que a gente está vendo crescer muito é o metaverso eu estudei isso mais recentemente mais profundamente o número de transações no metaverso tem crescido quase exponencialmente eu acho que quem tem filho sente de perto esse efeito quando você chega para o filho e fala não convida seu amigo para vir aqui no Whatsapp ele fala pai ninguém mais usa o Whatsapp agora eu falo com ele no Roblox ou no Fortnite ou em algum outro sistema então acho que é interessante entender o que está acontecendo nesse sentido e acho que faz parte da nossa compreensão do que vai ser o futuro do sistema financeiro nacional convergindo na moeda digital a gente vai ter um piloto da moeda digital já no segundo semestre de 2022 aqui tem um pouco os estágios do laboratório de inovação que é onde nós estamos criando esses processos de inovação na moeda digital a gente tem vários casos de uso tem a parte de infraestrutura e de novo a gente já está bem perto do projeto piloto que vai ser anunciado no quarto trimestre de 2022 a agenda de sustentabilidade que é super importante a gente tem aí alguns anúncios grandes para fazer em breve a gente tem uma parceria agora mais estabelecida com o Ministério da Economia e com o Ministério do Ambiente para fazer o mercado de carbono para fazer uma taxonomia brasileira para avançar nesse sentido de sustentabilidade a gente deve ter notícias aí relevantes sobre o que a gente vai fazer nos próximos dois anos em breve o Banco Central vai ser responsável por parte desse projeto não posso falar um pouco mais porque vai ser anunciado um pouco mais para frente as nossas medidas de sustentabilidade e tal o Buru tá bom o Buru Verde eu vou passar aqui rápido já pelo visto já estão me falando que o tempo tá curto aqui a estruturação e ampliação de coleta toda a parte de supervisão regulação de novo eu acho que a gente tem no site acho que a gente tem aí um site muito bem montado onde é que a gente entende que o mundo de finanças precisa ir para ser sustentável eu vou terminar aqui falando um pouco da visão de futuro que é um crescimento sustentável e inclusivo isso eu acho que tem se mostrado presente cada vez mais em termos do que as pessoas anseiam dessa recuperação pós-Povid a parte da mudança no comércio e eu acho que o mais importante para a gente hoje aqui é entender um pouco como vai ser essa normalização de política monetária um ambiente de inflação global mais alta um ambiente onde a parte de inflação de energia parece mais persistente e qual é o efeito que isso junto com a desaceleração da China vai ter no mundo emergente muito obrigado muito obrigado presidente Johnny quer fazer um comentário posso passar então eu queria chamar o Carlos Briandes que nos honra com a presença hoje aqui obrigado obrigado eu começo ficando parabéns Roberto obrigado eu começo ficando feliz do aumento do crédito da área rural que realmente é formidável e com o crescimento que está acontecendo essas ferramentas de crédito obviamente também no setor rural vão ser mais evoluídas mas eu queria dizer para você e para o grupo tem muita gente aqui nós estamos no agro mais na área rural mas queria dizer da nossa percepção na micro e pequena empresa do trabalho que você vem fazendo ao longo desses meses anos na melhoria do ambiente de negócio é uma transformação que eu no meu tempo e na minha idade achava que não ia ver acontecer do PIX para trás ou do PIX para frente as fintechs como é que estão acontecendo as sociedades de crédito que são fintechs acho que o que nos preocupa no momento o que nos incomoda eu eu me lembro de um almoço da Febra Banco com você em dois mil talvez dezenove a sua confiança e domínio do ambiente antes de vir a pandemia e essa explicação tão boa dessa do que que é demanda estrutural as causas e consequências desse ambiente inflacionário o que nos incomoda a minha geração nunca achou que ia poder o Brasil ter juros de dois por cento isso é chato incomoda agora ver de novo a subida dos juros mas causado pela agenda sobretudo da energia e é talvez onde o Brasil possa ter um dos maiores potenciais de domínio nessa área da energia talvez a gente tem que ter uma um aprofundamento maior de mitigar esses riscos também na área de energia e é óbvio que o climático excesso de chuvas ou de seca ele é quase que incontrolável mas a opção de novas energias de geração é formidável os trabalhos o SEBRAE está trabalhando muito nisso inclusive também com a micro e pequena empresa mas meus comentários são de aplauso de tranquilidade de ver você sabendo e dominando tão bem conhecendo tão bem essas variáveis do Brasil e do mundo todo é dar um tempo né para essas coisas se acomodarem sobretudo nós vimos sabendo também que o setor de serviços ia demorar um pouco mais só ia chegar melhor com a vacinação tão felizes no nosso acompanhamento que é a sondagem que a gente faz desse final de ano para cá o setor da indústria da micro e pequena empresa vem com mais mais robustez e os serviços também melhorando não na intensidade que a gente esperava até porque o setor de serviços nosso está muitíssimo ligado a turismo turismo de eventos e que pega a cadeia toda e só agora está recuperando um pouco mas parabéns Obrigado Carlos Mendes quer comentar alguma coisa presidente? Não acho que o comentário é essa parte de pequenas e médias empresas a gente prestou uma atenção muito especial durante a crise com os vários tipos de programa nós tivemos ao todo seis programas a gente tem alguns programas que estão sendo reeditados ainda agora entendendo que algumas dessas empresas ainda passam por dificuldade a gente teve um debate mais recente sobre como a gente pode ter certeza que essas pequenas empresas atravessem esse período com robustez mas quando a gente pega em termos de crescimento de dados durante a pandemia ao contrário do que se imaginava a gente via às vezes noticiados que só as grandes empresas tinham acesso ao crédito quando a gente fez a análise de cross-sections e a gente dissecou isso nos setores a gente viu que era exatamente o contrário o crescimento da micro tinha sido acima de 50% o da pequena tinha sido acima de 25% enquanto o crescimento da grande empresa em termos de crédito tinha sido em torno de 20% então assim teve crédito para as pequenas empresas é óbvio que num ambiente de pandemia algumas empresas acabaram ficando desassistidas mas eu acho comparando o que o Brasil fez com alguns outros países eu acho que em termos de prestar atenção para as pequenas e médias empresas junto com o SEBRAE com o Poder Legislativo com o Ministério da Economia com todo mundo eu acho que foi feito um trabalho bastante razoável eu vou aproveitar o time que está aqui só para dar uma notícia Roberto isso tudo que você falou é absolutamente verdadeiro e real e nós estamos agora finalizando parcerias de fundos garantidores nós com o FGI nós com o FGO FAMP do SEBRAE e com uma modalidade de crédito assistido mais do que orientado um resultado formidável nos primeiros casos nossos nos 60 mil contratos de crédito assistido nossa inadimplência está 2.6 a metade do outro do sistema excelente eu tenho a impressão que por isso que eu no começo disse da sua atenção para o pequeno que foi muito importante e tem dado bons resultados obrigado excelente bom eu quero passar a palavra agora ao Antônio Alberto Griselli na verdade que é recém chegado aqui ao nosso conselho por favor pode fazer um comentário sim boa tarde a todos é um prazer Alberto eu trabalho na time então mas que é um comentário foi super interessante a apresentação do Roberto e eu queria perguntar para o presidente a visão dele com relação ao papel da tecnologia com relação à digitalização do mundo agro então a possibilidade de eficientar a cadeia produtiva em particular com isso na visão na visão tua Roberto pode chegar aos pequenos produtores nós trabalhamos com as grandes com os grandes grupos e aí e toda atenção claramente não acredito que é importante mas enfim qual é na sua visão o papel da tecnologia como a tecnologia pode ajudar o crescimento do setor eu acho que a tecnologia perdão eu acho que a tecnologia é o instrumento mais democratizante da nossa história recente onde a gente vê a inclusão de forma sustentável em grande parte foi feito com o auxílio da tecnologia a tecnologia tem capacidade primeiro de baratear a entrada de pequenos negócios pequenos pequenos volumes em uma plataforma e por outro lado a tecnologia tem uma capacidade que acho que é mais relevante que é onde você tem custo de transação é porque você tem assimetria de informação e onde você tem assimetria de informação você consegue atuar com tecnologia para reduzir a assimetria de informação reduzindo o custo de intermediação é isso que a gente espera com o Open Finance quando a gente pega por exemplo o custo de spread a gente olha spread de crédito olha spread de seguro olha spread de serviços médicos que é inclusive bem maior todos esses spread em parte eles são resultantes de um problema de informação assimétrica que as pessoas não têm o domínio da informação completa então a incerteza gerada pela informação assimétrica gera parte dos spread então a gente acha que a tecnologia é fundamental nisso para o pequeno vai ser cada vez mais importante eu acho que quando eu vejo hoje o vendedor ambulante ou a pessoa montando um pequeno negócio de fazer máscara e usando o Pix e abrindo conta no banco para ter Pix querendo entender como é que eu faço para fazer pagamento programado eu acho que o brasileiro de uma forma geral tem capacidade de ser incluído de passar nesse processo de inclusão com tecnologia na parte agro em específico eu acho que o 5G vai ajudar muito pelo tema da latência você vai aumentar a qualidade na parte de serviços que provavelmente vai expandir para um ganho de eficiência lembrando que a nossa agricultura já ganha eficiência é um dos poucos setores que tem aumento de produtividade constante a gente pega por área cultivada a gente cresce há alguns anos com produtividade então acho que o fato é fundamental eu acho que grande parte do nosso trabalho no Banco Central que não é a agenda tradicional de política monetária e de vamos dizer assim de política prudencial ou seja política de de ter certeza que o sistema financeiro está em condição saudável grande parte do que a gente faz é tecnologia é olhar para a tecnologia ver onde que a tecnologia pode reduzir custos pode melhorar a vida das pessoas pode incluir mais pessoas em todos os projetos e eu acho agora que a agenda verde vai ter uma interseção com tecnologia muito grande e a gente começa a dividir informação nesse sentido a gente começa a ter um mercado onde a gente vai começar a precificar o crédito de carbono eu acho que a tecnologia vai ajudar aí vai levar recursos alocar recursos mais eficientes eu acho que a gente tem que parar com essa ideia de que toda vez que eu tenho uma informação assimétrica eu vou cobrar imposto de alguém porque o governo sabe dividir a receita entre os beneficiários e os outros de forma mais eficiente do que o mercado não sabe e a tecnologia tem provado isso a tecnologia tem provado que ela é capaz de romper a barreira da informação assimétrica de forma muito mais eficiente do que uma distribuição governamental então eu acho que a tecnologia é tudo muito obrigado presidente eu queria passar agora ao Antônio Carreri que é da John Deere que também participou pela primeira vez do conselho boa tarde a todos obrigado senhor presidente Roberto pelas palavras eu vou adicionar um comentário antes de fazer a pergunta que é Alberto a tecnologia tem tudo a ver com o desenvolvimento do agro brasileiro então nós precisamos falar muito já que tem uma grande oportunidade de ter um impacto importantíssimo na economia brasileira eu gostaria tenho várias perguntas na verdade poderia ficar aqui o dia todo mas eu gostaria de ouvir mais alguns comentários sobre o último bullet que você colocou sobre a desaceleração da China a China obviamente um parceiro importantíssimo do Brasil e do agro brasileiro o maior consumidor dos commodities brasileiros então gostaria de ouvir alguns comentários sobre a sua visão o que está o que pode acontecer nos próximos meses ao redor da desaceleração chinesa eu acho que tem uma visão de curto prazo e a visão de curto prazo ela é impactada um pouco pelo que aconteceu na parte de crédito imobiliário com algumas grandes empresas tendo que se ajustar lembrando que grande parte desses créditos acabaram impactando também os bancos que eram locais e que eram governamentais criou eu diria que talvez uma pequena cicatriz no investidor que está olhando de fora e viu uma movimentação grande de preços em termos de principalmente quem investiu em ações em dívida na parte imobiliária e tem um outro ponto que a China tem agido no combate à pandemia com um rigor onde quando tem algum foco existe um lockdown mais extremo e aqui sem fazer nenhum tipo de análise porque não cabe ao Banco Central fazer análise de lockdown o efeito prático tem sido uma ruptura em algumas cadeias a gente viu isso acontecendo mais recentemente e uma percepção de que isso pode gerar alguma fragilidade no futuro em termos de exportações chinesas eu acho que isso é uma visão mais de curto prazo e tem uma visão mais de longo prazo estrutural que é a população da China começou a envelhecer a gente tem uma parte estrutural do crescimento que ela vai ter um qualitativo diferente daqui pra frente você tem que continuar com esse incentivo ao investimento privado na China e ao mesmo tempo mostrar aos investidores privados que existe um ambiente de negócio que seja profícuo eu acho que esse é um desafio para quase todos os países que estão passando nesse período pós pandemia então a gente começa a ver e os próprios a própria autoridade chinesa tem dito que a gente vai ver um crescimento da China mais perto do crescimento mundial ou seja não tão descolado ainda que seja acima e mesmo que ele seja ainda bastante alto para uma população grande para uma economia que já é grande ele tem um efeito no mundo emergente como foi mencionado eu acho que parte disso vai ser equacionado por alguns outros países que tem grande capacidade de crescimento que tem população jovem que vão reestruturar a parte agrícola por exemplo acho que um exemplo é a Índia que tem uma população ainda bastante jovem se não me engano é 29 a 30 anos a idade média então a gente vai ver acho que um rebalanceamento o crescimento ainda tem vindo da Ásia acho que a Ásia ainda tem sido um grande motor de crescimento a gente não vê uma diferença nada muito diferente no médio prazo a América Latina tem tido uma preocupação com o crescimento baixo ainda que alguns países tenham um crescimento mais alto mais recentemente se mostrou em esgotamento no crescimento da América Latina então eu acho que a preocupação é que um crescimento menor na China possa dificultar o crescimento da América Latina e o crescimento do Brasil eu acho que o ponto principal é entender que esse processo vai acontecer de tal forma e tomar as medidas e se reinventar pra que isso tenha o mínimo de efeito possível Obrigado Obrigado eu queria passar a palavra agora ao Daniel Carrara da CNA diretor-geral do Senar Olá Daniel Boa tarde Boa tarde a todos Boa tarde presidente Roberto obrigado pela pela palestra muitos dados muita informação eu rapidamente queria fazer algumas observações não tanto perguntas já justificando a ausência do nosso presidente que em função da falta de conectividade no interior da Bahia não conseguiu entrar ele está na fazenda vamos ver se a 5G resolve vamos resolver com 4G antes enquanto não resolve eu vou vou ter a honra e a ousadia de tentar representá-lo aqui já pedindo desculpas bom mas nossos assuntos a novidade o presidente Roberto já esteve aqui na CNA nós já tratamos desses assuntos então é só para registrar aqui o posicionamento da CNA principalmente em relação ao ajuste da regulação prudencial com relação às questões do agro que ainda é regulado por Basileia e que os nossos riscos estão sendo provisionados no padrão de cartão de crédito sendo que a gente já tem aí é bem verdade que precisamos avançar no seguro mas a gente tem proagros e tem questão de registro e e e a nossa propriedade como garantia a gente ainda está aí com com valores tendo que ficar provisionados nos bancos né é muito longe ainda do mercado imobiliário o que faz com que a gente tenha menos disponibilidade de crédito esse assunto já foi tratado aqui na CNA só querendo saber se tem alguma coisa que avançou nisso né lembrar também em várias cadeias o agro é muito grande nós temos cadeias e cadeias né a gente tem aí sim uma uma inflação no agro em algumas cadeias colocadas pelos custos de produção então uma inflação sim de oferta e não necessariamente de demanda em relação a algumas cadeias e aí quando a gente tem essa taxa de juros subindo para algumas cadeias sim é limitante deixar registrado também nossa preocupação em relação ao manual de crédito rural que continua tendo a o meio por cento para projeto e o meio para assistência técnica e aí na hora que você pega aí dois por cento dentro de um projeto não que nós não tenhamos a a importância da assistência técnica é fundamental principalmente para o pequeno e para o médio produtor mas hoje você tem dois por cento colocado no projeto e as empresas que estão credenciadas na rede bancária não dão a menor assistência técnica ao produtor a gente só acredita na transformação tecnológica do pequeno e do médio produtor se a assistência técnica esteja realmente sendo dada ou seja o produtor precisa ter um técnico lá para implementar a tecnologia ele sozinho pequeno e médio eu estou falando ele não vai conseguir entrar nessa nova onda aí e aí as diferenças entre o grande agronegócio que são quatrocentos quinhentos mil produtores e o pequeno vai ficar cada vez mais longe aí a gente pega cadeias de freste de frutas de leite que vão ficar à margem do crédito rural e também a questão do seguro que a gente não consegue realmente ampliar a questão do seguro não só por questões financeiras mas também por questões regulatórias então só relembrando esses quatro pontos presidente e dizer e fazer coro aí com o presidente Melles parabenizando aí a modernidade e os avanços que a gente vem conseguindo aí com o senhor à frente do nosso Banco Central com autonomia e modernidade muito obrigado Obrigado eu acho que na parte prudencial a gente pode até combinar de fazer uma reunião para ver o que está pendente na parte de instrumentos de crédito nós avançamos bastante desde a última reunião que a gente teve nessa parte de seguros acho que valeria uma pena valeria a pena também uma reunião inclusive incluindo a SUSEP porque eu acho que é fundamental acho que parte do custo de capital que acaba sendo alocado nos bancos é por não ter uma indústria de seguro que consiga de fato usar a diversificação como componente para reduzir custos de risco acho que isso é ainda não atingimos eficiência nesse ponto mas assim a agenda do Banco Central é super aberta a gente entende a importância do agro tem tentado fomentar isso e vamos ver então se a gente marca uma reunião para fazer acompanhamento desses pontos prudenciais que foram mencionados Obrigado Muito obrigado presidente eu queria só aletar que a gente já tem à disposição aqui para distribuir logo depois da reunião a apresentação que o presidente Roberto Campos Neto realizou agora durante a reunião queria pedir a Patrícia Aldi do Santander e também ao Carlos Aguiar na sequência por favor fazer os comentários Carlos quer fazer a primeira fica à vontade faça em seguida Boa tarde Roberto um prazer falar com você Bom primeiro elogiar o Banco Central na sua pessoa pela grande mudança que tem sido feita na modernização do nosso agro coisas que eu achei que a gente nunca ia ver uma grande mudança no MCR uma grande atualização desde a troca de textos e até entendimento e modernização completa segunda coisa também a questão do mercado de CPR que eu nunca achei que ia ser transparente hoje nós temos lá quase 120 bilhões de reais eu acredito que o número final do ano na B3 ou nas registradoras vai chegar a 200 bilhões de reais é uma coisa que me dá muita felicidade que eu acompanho isso faz muito tempo desde 2004 lá como foi lançado desculpa 94 como foram lançados os títulos do agro e essa transparência é fundamental para o mercado ter instrumentos e por último também a questão da nova lei do agro que pegou toda a cadeia e eu acho assim se nós formos pensar com um rápido comentário se nós formos pensar com a Selic que nós estamos vivendo até para conter essa inflação que foi mostrada e apresentada um dos instrumentos mais factíveis hoje dada a situação fiscal é a LCA se a gente puder ainda facilitar mais a LCA no direcionamento dela dada essa quantidade de CPRs que nós temos eu acho que é um instrumento que pode ainda baratear mais num ambiente onde o pessoal da renda fixa está voltando para os instrumentos como a LCI e a LCA então esse é um primeiro comentário o segundo comentário eu não vou me estender muito é sobre a agenda verde que todo mundo está falando e na verdade nós que lidamos com os produtores rurais aqui com crédito todo dia o que a gente escuta de reclamação do produtor é que qual é o incentivo de eu fazer a agenda verde porque quando eu chego para um produtor e falo que se ele fizer uma linha de ABC de 8 anos eu tenho uma taxa de 8% para 8 anos por causa que o BNDES dá essa taxa ele entende claramente qual é o incentivo está direto na taxa na veia e a diferença é tão grande para o prazo e para a taxa que ele entende quando eu falo para ele que eu estou tirando 0,5% de spread ou 1% de spread mas a taxa dele é 16% ou 17% de verdade Roberto ele não enxerga esse incentivo ele acha que eu estou mentindo então se a gente pudesse de alguma forma diferenciar e mostrar para o produtor assim como nós temos no ABC que a agricultura de baixo carbono pode ser realmente diferencial para ele seria muito interessante não sei se via consumo de capital via alguma coisa que ele realmente se engajasse mais esses são meus comentários e parabéns pela apresentação não, excelente o tema da LCA acho que é um bom tema para a gente discutir e a gente tinha a gente tinha pensado uma forma de fazer LCA um instrumento ou com dupla garantia ou com algum tipo de instrumento híbrido no meio para que pudesse alavancar a vantagem que hoje existe na parte de incentivos da da agenda verde acho que é um bom debate obviamente quando a gente pensa no incentivo nominal e a taxa de juros sobe proporcionalmente falando fica pequeno acho que a gente precisa falar acho que vale até a pena abrir aqui um debate com o diretor Otávio com a turma dele lá para a gente ver o que a gente pode fazer e eu acho que a gente tem que ter um constante brainstorming o que a gente pode fazer para canalizar investimentos canalizar funding privado para a agricultura porque tem inadimplência baixa tem ganho de eficiência o Brasil tem uma expertise grande e a gente vê ainda que eu não sei se eu tenho a percepção de que não capturou ainda a gente não conseguiu conectar um investidor do dia a dia com a percepção de que ele investir nesse tipo de crédito é bom eu não sei se a gente poderia melhorar instrumentos de securitização se tem um tema do seguro que acaba fazendo que a securitização não aconteça mas esse é um tema que eu acho que a gente não conseguiu conectar 100% os canais de investimento que é a poupança das pessoas explicar que investir num mundo agro tem um retorno muito bom então acho que isso é o grande desafio mas eu acho que a gente tem avançado bastante 200 bilhões você falou 200 bilhões até fiquei surpreso achei que ia chegar a 150 não porque como diminuiu como diminuiu o ticket na obrigatoriedade eu acredito facilmente vai chegar em 200 bilhões porque agora a partir de 250 mil é obrigado a registrar então vai chegar em 200 bilhões sim a gente pode até apostar que depois você vai ver só não tenho condição de apostar com você mas é um sucesso tremendo viu parabéns obrigado posso ainda o Santander tomou aqui conta um pouquinho mas é só um comentário primeiro Roberto parabenizar aí pela apresentação pela clareza pela objetividade a forma com que você tem conduzido e falava na verdade depois da de todos os comentários do caso falar de uma grande curiosidade com relação a agenda de sustentabilidade e colocar nos colocar aqui no Santander para discutir mais a fundo essa agenda inclusive com relação ao mercado de carbono porque a gente tem muito interesse em levar adiante esse debate por nos colocar aqui à disposição com relação a isso a gente está criando um grupo de trabalho Patrícia e a gente vai chamar alguns participantes do mundo privado e com certeza a gente vai falar com o pessoal do Mazagão para fazer uma conexão está aberto para qualquer outra instituição que acha que tem alguma alguma sugestão ou que queira participar de alguma forma a gente vai começar a criar esse grupo de trabalho vai vir uma taxonomia climática junto com o projeto de carbono a gente tem um PL que está em andamento a gente tem tentado fazer algumas modificações para melhorar o PL e a gente vai ter esse evento em maio que foi anunciado no Parque Lágio onde a gente vai anunciar um pouco o que a gente enxerga que é o caminho de mercado de carbono nos próximos dois, três anos Muito obrigado eu quero passar a palavra agora ao Marcos Molina boa tarde Boa tarde Boa tarde Roberto Eu acho que o ponto parabéns pela apresentação eu acho que o ponto mais importante nessa agenda do crédito de carbono a viabilidade e os instrumentos para fazer isso acontecer porque a gente pode perder o time o time desse crédito de carbono ou a gente implementa e põe para ele andar agora nesse esse próximo ano uma agenda uma agenda vamos falar assim que todo mundo esteja unido para a mesma mesma direção pois porque a gente perdeu o time deixar isso passar e não conseguir vender essa agenda do verde do crédito de carbono isso vai passar e vai virar pó no futuro desse turno que começa a ter vários países energia limpa com tudo tudo isso até ontem teve um artículo do do Cândido acho muito bom que eu achei uma uns pontos muito bons e a gente não pode perder o time e eu acho que o Banco Central pode ajudar muito nisso em fazer esse instrumento eu acho que é o grande desafio nosso agora do agro excelente vamos ver se a gente consegue no evento fazer anúncios que sejam relevantes que sejam impactantes e que depois disso a gente consiga construir um grupo de trabalho com a participação de todos Muito obrigado eu queria pedir a Tânia Zanella que representa o presidente da OCB Márcio Lopes de Freitas trazer também uma palavra Obrigada tudo bom Roberto tudo bem boa tarde a todos eu acho que as cooperativas de uma maneira geral e unânime celebram o grande momento do Banco Central e principalmente os números presidente das cooperativas e o senhor trouxe e realmente é muito satisfatório porque a gente entende que uma agenda com uma gestão e uma governança extremamente pautada para resultados é o que tem nos mostrado os números que as cooperativas de crédito têm apresentado mas o senhor trouxe na verdade aqui temas que trazem os dois elos da cadeia eu represento aqui tantas cooperativas de crédito que sim que estão nessa capilaridade que o senhor tem mostrando que o senhor mostrou nos seus dados hoje 503 municípios não tem outra instituição financeira que não sejam as cooperativas de crédito levando o crédito para a ponta isso é importante mas também presidente Roberto a questão do crédito nas nossas cooperativas agrícolas e o senhor está coberto de razão a gente precisa discutir o seguro o Daniel está aqui sabe disso numa escassez cada vez maior do crédito subsidiado a gente precisa pensar em alternativa o senhor trouxe aqui LCA CRA e a gente precisa se debruçar em cima dessas novas alternativas e seguro realmente é a nossa pauta principal no momento que a gente está na iminência de iniciar uma nova tratativa de um novo plano agrícola a gente ainda vive uma instabilidade muito grande com a estiagem que deu aí no sul e no centro-oeste no sudeste também e também a suspensão agora pelo Tesouro Nacional do crédito subsidiado para novas linhas então é uma série de situações que que permeiam aí toda uma nova tratativa do plano agrícola que a gente precisa se debruçar e a OCB está à disposição mas eu queria agradecer não só pela sua apresentação como também pela parceria de sempre do Banco Central e com o nosso projeto né presidente Roberto o projeto que moderniza a lei que regulamenta as cooperativas de crédito agora no Senado Federal com uma expectativa muito grande da gente avançar ainda nesse primeiro trimestre tudo correr bem obrigado aí prazer revê-lo obrigado esse projeto deve avançar em breve eu tenho conversado com o pessoal tá isso mesmo tá na pauta de prioridade obrigada obrigada aí ao pessoal da Band muito obrigado Paulo Herman tem algum comentário que você gostaria de deixar aqui com a gente nosso querido muito obrigado Marcelo inicialmente quero cumprimentar também como todos já fizeram ao presidente Roberto pela apresentação e olhando o currículo dele não tem como a gente não acreditar no Brasil acredito que poucos presidentes do Banco Central no mundo tem um currículo com essa essa envergadura do nosso presidente parabéns obrigado eu teria eu só vou chover em cima do que já foi falado sobre os créditos de carbono comercialização de serviços ambientais eu acho que o Brasil está apanhando muito nessa questão ambiental porque a nossa narrativa não é uma narrativa proativa ela normalmente ela é em resposta a uma agressão que nós sofremos e quando você faz isso é a mesma coisa que alguém coloca um apelido em você e você fica bravo e aí o apelido pega na questão dos créditos de carbono nessa comercialização eu acho que está aí uma narrativa que nós podemos mudar a percepção do mundo com relação ao nosso água nós somos altamente sustentáveis nós temos práticas e tecnologias que provam isso aí a Europa está desesperada atrás dos nossos créditos ambientais e eu acho que o Banco Central é o lugar onde nós podemos botar construir essa narrativa e botar ordem nesse processo para evitar que a gente perca esse o bonde da história e isso fique de uma certa forma vulgarizado então acho que é isso que aí eu queria falar já foi dito pela Patrícia pelo Carlos Aguiar pelo Marco Molina só estou entrando nessa linha de que essa é mais do que uma regulamentação presente para mim essa é a grande narrativa do agro-brasileiro e todo mundo quer comprar coisas sustentáveis coisas que estejam em linha com a natureza eu acho que ali mostrando que tem um sistema eficiente operando e rastreável eu acho que aí está a saída do jogo excelente obrigado Paulo pelos comentários muito bom o Jovelino Mineiro está na nossa companhia acho que também está na fazenda e agora está na chegada do 5G Jovelino bom já vimos que um dos desafios é a chegada do sinal no meio das propriedades rurais e tenho certeza que o Alberto Griselli já tem soluções eu sei que a TIM é a empresa que fez uma aposta profunda no agro então eu tenho certeza de que eles já devem ter boas soluções vamos ver se a gente aproveita a nossa próxima reunião para vocês falarem um pouco sobre esse tema hoje o nosso tema é Banco Central então não é o dia da gente mergulhar tão fundo queria agradecer muito a participação do Roberto Campos Neto que se mostrou como sempre aberto ao ouvir as queixas e as demandas e as propostas do setor reforçar a pauta dos meus colegas de que o crédito carbono pode ser realmente uma mudança de imagem essa imagem pintada especialmente no exterior é injusta e muitas vezes patrocinada até por mídia brasileira então acho que nós temos um desafio na nossa narrativa queria também enfatizar o problema do seguro quando você vê um produtor gaúcho quebrando por causa de uma estiagem é um negócio que nós não podemos deixar acontecer no nosso país esse sujeito se você tiver o seguro ele corre o risco de ir com a sua família para a periferia de alguma grande cidade e lá vamos nós perder um profissional tarimbado e não foi culpa dele não ter dado certo o agro tem uma uma sociedade com o clima e nós temos na vida real uma grande dificuldade de estocar água em função desse código ambiental quase que eu chamo ele de horroroso mas um código muito muito difícil e que restringe o que é uma coisa imbecil que o sujeito estoque água então nós jogamos a água jogamos a água fora e quando a gente precisa dela ela não está lá então esse é um ponto que obviamente não tem a ver com o banco central mas tem a ver com todos nós essa é uma é uma campanha que nós temos que ter em mente nós temos que destravar esta área e facilitar a estocagem de água nas propriedades rurais porque outras estiagens virão essa não vai ser a primeira nem a última e queria agradecer muito a sua sua explicação a abertura dos números ajuda a gente a entender inclusive essa subida de juros que que nos espanta todos ficamos felizes quando estávamos com juros baixos e quando a gente vê que o banco central teve que apertar essa alavanca ao fazer essa exposição fica mais claro de que esse era o caminho a ser seguido então em nome de todos aqui muito obrigado foi uma honra podermos contar aí com uma conversa franca sincera e proativa muito obrigado não eu agradeço a todos agradeço a oportunidade a Vange ao Johnny a todos os participantes aqui acho que a conversa foi muito boa o banco central está aberto aí nessa parte de carbono eu acho que a gente precisa fazer um esforço coletivo acho que é um campo onde o Brasil pode virar narrativa concordo com o que o Paulo falou e estamos abertos aí assim que a gente anunciar as diretrizes a gente vai criar o grupo de trabalho e gostaria de ter participação de todos muito obrigado pela oportunidade novamente muito obrigado muito obrigado a todos obrigado até a próxima um abraço até logo amigos boa tarde boa semana obrigado tchau tchau